Todos estes homens são motoristas de ônibus. Eles foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal no perímetro urbano da BR-060 em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. Esta foi uma operação que fiscalizou os veículos do transporte escolar. O senhor sabe se tem alguma irregularidade nesse veículo? Por enquanto ainda não, esperando ver o que ele vai falar. Seu Genesi pode seguir viagem. Estava tudo certo no ônibus que ele conduzia. Mas em outros, uma chuva de irregularidades. Nestes mesmos, os pneus estavam sem condições de seguir viagem. Neste outro lugar onde deveria ser colocado o estepe, acumula sujeira. Já o sistema de iluminação desta van está danificado. E aqui não precisa se esforçar muito para encontrar até um tijolo junto de uma garrafa térmica. Já o macaco hidráulico estava solto neste veículo. No caso de uma ocorrência com esse veículo, essa peça de metal vai estar solta. Ela vai estar solta aqui se esse veículo capotar, por exemplo, isso aqui vai rodar dentro desse veículo, podendo atingir as pessoas que estão aqui dentro. Problemas no cinto de segurança? Temos de sobra? Aqui o item obrigatório estava todo amarrado. Assim como essa criança, no momento da abordagem. Esse dentro está amarrado ali, amarrado com o ó. Aqui é o cinto. As saídas de emergências que não funcionam também foi um dos problemas desta fiscalização. Já em alguns casos, a documentação dos veículos estava atrasada. Além da autuação, os motoristas precisaram regularizar tudo para a retirada do posto policial. Muitos ônibus ficaram apreendidos. Sem dúvida, a própria legislação, os próprios legisladores já endureceram as penas, os equipamentos, ele tem que ter equipamentos esses, o condutor tem que ter um curso para transporte de escolares, justamente porque é um tipo de transporte, um modal de transporte muito delicado, no qual a pessoa tem que ser muito responsável para executá-lo. Muitos ônibus ficaram apreendidos.